Música Niron não pretendia entrar na loja de brinquedos, mas o filho Vitor de 3 anos foi mais rápido e para levar o menino embora, só comprando o que ele escolheu Ele entrou e eu acabei tendo que entrar aqui também O senhor estava ali com ele tentando fazer o que? Fazer o convencimento de escolher outro, ele escolheu um que não era apropriado aí eu tentei se convencer, mas não teve jeito não Para evitar esse tipo de situação, Carolina veio sozinha trocar os presentes que a filha de 5 anos ganhou de aniversário Às vezes ela se encanta com aquele comercial repetitivo, quer o brinquedo, você compra e 5 minutos depois ela não dá a mínima bola, porque às vezes o brinquedo não é para a idade compatível Sabendo do poder de convencimento que as crianças exercem sobre os pais, a indústria investe pesado Às vésperas do Dia das Crianças de 2011, um estudo acompanhou a programação de 15 canais de TV 64% dos comerciais exibidos foram direcionados ao público infantil As crianças brasileiras passam em média 5 horas por dia diante da televisão Sem contar outros apelos, como das embalagens feitas especialmente para elas Pensando nisso, o Ministério do Meio Ambiente lançou uma cartilha para orientar pais e educadores A como formar cidadãos que consumam de forma mais sustentável A gente está formando muito mais consumidores do que cidadãos hoje em dia e isso precisa ser revertido A criança então muitas vezes não pode consumir e ela é levada a estresse, ansiedade, a baixa autoestima por causa disso Outras vezes elas pressionam os pais e os pais com culpa, acabam se endividando E muitas vezes também não consome aquilo que é adequado para as crianças Denise já se preocupa com o consumo dos filhos Nenhum dos três tem celular A casa tem apenas uma TV Desde cedo, as crianças já sabem que é preciso pensar antes de comprar O consumidor é aquele que gasta só necessário, tipo comida, essas coisas E o consumista é aquele que gasta coisa como ele vai lá Ah, tem promoção, ele nem sabe o que é e vai lá e compra Música 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 Música